Boa tarde a todos. Vamos reiniciar a 23ª Reunião Público Ordinária da Diretoria. Solicito ao nosso secretário-geral adjunto que chame o próximo item da pauta a ser deliberado. Boa tarde a todos. O próximo processo será o item 8. Processo 48.500.03.10.2020.71 e outros pedidos de reconsideração interposto pela Ventos de Santa Tereza 1, Energias Renováveis S.A. e outras em face dos espaços 1411 e 1412 de 2022 que indeferiram o pedido de alteração dos cronogramas de implantação das centrais geradoras eólicas, as EOLs Tucano 5, 9, 11, 13 e 18, 17, perdão, e Ventos de Santa Tereza 1 a 14, Eventos de São Ricardo 1 a 13, e pedidos de alteração dos cronogramas de implantação das EOLs Cajuínas C3 a C7 e das centrais geradoras fotovoltaicas, UFVs Skyarinos 1 a 8, respectivamente. Diretor-relator, Efraim Pereira da Cruz. Senhores diretores, só um minutinho que eu estou baixando aqui o voto. Então, agora, ensinamos as declarações dos clãs dos prósitos. Senhoras e senhores diretores, as resoluções autorizativas listadas do 4.1 autorizaram a implantação e a exploração das centrais geradoras eólicas e centrais geradoras fotovoltaicas pelo prazo de 35 anos. Aqui no quadro, logo abaixo, cada uma das resoluções, o qual estarei dispensando também a leitura. Em 11 de agosto de 2021, o titular das eólicas, Lucano 5, 9, 11, 13, 17, solicitou alteração de cronograma dos empreendimentos. Já em 29 de agosto de 2021, os titulares das eólicas, Ventos de Santa Tereza 1 a 14 e Ventos de São Ricardo 1 a 13, solicitaram alterações de cronograma de seus empreendimentos. Em 1 de outubro de 2021, com complementação em 25 de fevereiro de 2022, as empresas Serra Verde 1, Energetic SA, Serra Verde 2, Energetic SA, 3, Energetic SA 4 e Serra Verde 5, Energetic SA, solicitaram alteração do cronograma de implementação das eólicas Cajuína C3, C4, C5, C6 e C7, a qual compõem o denominado complexo eólico Serra Verde. Da mesma forma, em 4 de fevereiro de 2022, os titulares das UFVs, Carinos 1 a 8, solicitou alteração de cronograma também dos empreendimentos. Em 31 de março de 2022, foram proferidas decisões judiciais relacionadas, entre outros, ao pedido de reconsideração ou em análise no âmbito do processo judicial. 101.839.911.2022.4.01.3.400, em que foram estabelecidos prazo para instrução da ANEL. Até 30 de abril de 2002, para análise dos pedidos de alteração de cronograma pelas áreas técnicas. Até 24 de 2022, para decisão dos requerimentos pela diretoria colegiada. E até 21 de junho de 2022, para decisão dos pedidos de reconsideração, se houver. Em 4 e 18 de abril de 2022, a SCG e a SFG apresentaram as novas... ...299, análise do pleito e recomendaram o indeferimento dos... ...cronograma das centrais geradoras em tela. Mediante o despacho número 1411 de 21 e 1412 de 22, ambos de 24 de maio de 22, o pleijado da ANEL decidiu por indeferir os pedidos de alteração dos cronogramas de implantação das eólicas. Diretora Efraim, está cortando um pouco a sua fala. ...9...11... ...doutora Camila, só um segundo. Deixa eu ajustar o Wi-Fi. ... ... Doutora Camila, melhorou? Sim. Melhorou. Mediante o despacho 1411 de 2021 e 1412 de 22, ambos de 24 de maio de 2022, o colegiado da ANEL decidiu por indeferir os pedidos de alteração de cronogramas de implantação das eólicas. Vento de Santa Tereza 1 a 14, Vento de São Ricardo 1 a 13, Tucano 5, 9, 11, 13, 17, Cajuína C3 a C7, bem como das UFVs Skyarinos de 1 a 8. Em 9 de junho de 22, as interessadas apresentaram o pedido de reconsideração em face do despacho 1411 e 1412, somente na sessão de sorteio ordinário de 23, número 23 de 2022, realizado em 20 de junho de 2022, os processos foram distribuídos à minha relatoria. Ressalta-se que o... ...um dia antes do prazo máximo estabelecido pela Justiça para a ANEL deliberar em 21 de junho de 2022, tempo disponível considerado inviável para a instrução de deliberação dos processos. Senhores diretores, é o que nós... Procuradoria. Senhores diretores, senhor diretor relator, a Procuradoria gostaria de fazer pequenas considerações em primeiro demonstrar que o descumprimento do prazo judicial não é imputável à ANEL, como já adiantado pelo relator. Ele recebeu o processo apenas no dia 20 de junho de 2022, sendo que o prazo era dia 21. E por que isso chegou no diretor relator apenas no dia 20? Porque o pedido de reconsideração foi interposto 16 dias após a decisão da diretoria. Então, a parte, ela utilizou um bom pedaço do prazo e, por essa razão, a decisão não pôde sair a tempo. Gostaria de registrar que fui contactado pelo advogado extremamente gentil, Renato Edelstein, alertando para esse ponto. Expliquei para ele o que tinha ocorrido e a questão ficou bastante bem compreendida. E, por essa razão, é plenamente justificável o julgamento apenas nesse momento. Quanto ao mérito dos pedidos, a Procuradoria reforça a posição da diretoria já dada anteriormente com o ando do julgamento do requerimento. Senhoras e senhores diretores, só um segundinho. Agradecemos ao Lúcio Procurador Dr. Luiz Eduardo pelo posicionamento e bem como a explicação que ora motivou a questão do julgamento no momento em que nós estamos trazendo aqui para o colegiado. Esse é um ponto importante para que todos tenham consciência da questão do prazo judicial que nós estamos colocando. Eu peço um segundinho para os senhores que eu estou aqui baixando o voto agora aqui na tela já de forma mais apropriada para fazer a leitura. Obrigado. 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 Trata-se de análise de pedido de reconsideração interposto em 2014, da Safiros A008.19, participações, vento de São Ricardo 1 a 13, energia renováveis, Tucano F5, geração de energia e Serra Verde de 1 a 5, energética S.A. em face dos espaços 14-11 e 14-12, ambos 1 de 21 e o sequencialmente de 2022, que indeferiram os pedidos de alteração dos cronogramas de implantação das centrais geradoras eólicas e centrais geradoras fotovoltaicas Sky Arinos de 1 a 8, em razão da inexistência do período de excludente responsabilidade a ser reconhecido pelo atraso na implantação das usinas. Com relação à tempestividade, conforme com o artigo 59 da 9784 e, nos termos do artigo 48 da norma, o prazo para interposição do recurso é de 10 dias, o que naturalmente foram cumpridos. Do mérito, os pedidos de reconsideração apresentados pelas requerentes se baseiam em quatro argumentos. Primeiro, não há disposição regulatória que exige avaliação excludente para alteração do cronograma das usinas, que a ANEL alterou o entendimento sem prévia mudança regulatória e que a postergação do custo não imputa prejuízo ao sistema sobre os impactos e efeitos da pandemia do Covid-19. Senhores diretores, esse assunto é recorrente aqui após aquela nossa decisão, naturalmente acabou sendo sedimentado neste colegiado o posicionamento da nossa casa. No tocante, aqui os argumentos que, ora, são trazidos pelas recorrentes no tocante à mudança de entendimento, ele não deve prosperar, o que a gente vai observar no decorrer do voto. Para o caso em tela, conforme havia avaliado na nota técnica 287, de 11 de abril de 2022, verificou-se o aumento significativo das outorgas emitidas para comercialização de energia no ACL e, como consequência, acirrou-se a disputa por margem de escoamento nos pontos de acesso ao sistema elétrico brasileiro. Diante desse novo cenário regulatório, o ANEL entendeu como necessário alterar o entendimento anteriormente praticado, passando agora a exigir a ocorrência de eventos de excludente responsabilidade para alterar o cronograma de implantação dos empreendimentos do ACL, uma vez que projetos ainda não viabilizados podem ocupar margem de escoamento de trecho sob alta demanda e, com isso, inviabilizar a participação de novos entrantes, criando barreiras ou mesmo comercialização de outorgas associadas a direitos de escoamento de transmissão. Portanto, diferente do alegado pelo requerente, entendo que não houve criação de novas condicionantes regulatórias, mas sim a falta de conveniência ou oportunidade em se postergar, sem justificativa plausível, o cronograma de implantação das usinas pactuados por conta e risco exclusivo das autorizadas, que podem, de certa forma, impactar na exposição desse agente a processos fiscalizatórios e a contratos firmados com o terceiro, incluindo contratos de uso de rede de conexão, alterando inclusive a alocação dos riscos assumidos pelo agente. Sobre a alegação do item 3 de que a alteração do custo não imputa prejuízo ao sistema elétrico, visto que não há disputa pelo ponto de conexão das usinas, discordo do ponto de vista da que é requerente. Ainda que não haja, no momento presente, disputa pelo acesso do mesmo ponto de conexão das usinas, deve-se atentar para o fato de que os respectivos encargos que seriam pagos pelo acessante, a partir do início da vigência de custo, passarão a ser redistribuído, entendimento já sedimentado neste colegial. Ademais, deferir o pleito de alteração de cronograma sem justificativa plausível, além de ir contra o conceito de compromisso com o TOGA, poderia mascarar eventuais dificuldades de viabilização dos projetos, prejudicando o acompanhamento da expansão futura do parque gerador e inibir a entrada de novos acessantes que, eventualmente, possam necessitar de margem de escoamento reservada para as requerentes. Essa situação é indesejada, a meu ver, já que pode ter rebatimentos inclusivos na operação e no planejamento setorial. Sobre a alegação do item 4, referente aos efeitos e impactos da Covid-19, considero que esse ponto já foi extensamente avaliado em diversas notas técnicas e processos da ANEL e, em todos os casos, foram considerados riscos do empreendedor. Dendo em vista a análise já realizada, proponho indeferir o pedido de reconsideração apresentado pelas interessadas, mantendo-se as decisões dos despachos 14 e 11 de 2021 e 14 e 12 de 2022. Destaco, por fim, que esse encaminhamento está em consonância com o entendimento dessa diretoria colegiada, em pleitos recentes, em virtude da inexistência discrudente de responsabilidade. Senhores diretores, como é um assunto já extremamente debatido, passo diretamente ao dispositivo de voto. A partir de tais argumentos e do que consta no processo listado do anexo, voto por conhecer e numérico negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pelas empresas Vento de Santa Tereza, de 1 a 14 energias renováveis, SA, Safiros, A008.19, participações SA, Ventos de São Ricardo, de 1 a 13 energias renováveis, Tucano F5, geração de energias limitada e Serra Verde, de 1 a 5, energética SA, em face dos despachos 14 e 11 de 2021 e nº 14 e 12 de 2022, que indeferiram os pedidos de alteração dos cronogramas de implantação das centrais geradoras eólicas e centrais geradoras fotovoltaicas Sky Arenas, 1 a 8, em razão da inexistência discrudente de responsabilidade a ser reconhecida pelo prazo, pelo atraso na implantação das usinas. É o voto, senhores diretores. Em discussão. Em votação. Eu acompanho o relator. Eu também acompanho o voto do relator. Também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria, por unanimidade, decidiu conhecer e, no mérito, negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pelas empresas Ventos de Santa Tereza, 1 a 14 energias renováveis, SA, Safiros, participações, Ventos de São Ricardo, 1 a 13, Tucano, F5 geração e Serra Verde, 1 a 5 energética, em face dos despachos 1411 e 1412 de 2012, que indeferiram os pedidos de alteração dos cronogramas de implantação das centrais elétricas Tucano, Ventos de Santa Tereza e Ventos de São Ricardo, e das centrais geradoras fotovoltaicas Sky Arenas, conforme relatado pelo diretor, em razão da inexistência de excludentes de responsabilidade a ser reconhecido pelo atraso na implantação das respectivas usinas. Próximo item. Item 9. Processo 48.500.0044.85.2022.10. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pelas empresas AMBA, Energia SA, SPE, EPP2, Centrais Elétricas Limitada e SPE, EPP2, Itaguaí, Energia Limitada, com vistas à autorização para que as obrigações assumidas pelas requerentes no âmbito do procedimento competitivo simplificado PCS nº 1 de 2021 sejam atendidos por meio da usina termoelétrica, UTE. Mário Covas, diretor relator Efraim Pereira da Cruz, informe que há pedidos de sustentação oral. Senhores diretores, eu vou só pedir, com a anuência dos demais diretores, que a gente inverta, coloque esse processo um pouco mais, pode até ser o próximo, que eu estou tentando ajustar aqui uma questão do voto, que é necessário antes mesmo de julgarmos. Diretor, os próximos processos são todos de sua relatoria. Perfeito. Podemos, então, passar para o item 10? Podemos. Ok. Então, vou chamar o item 10. Processo 48.500.00.53.36.2005.88 e 48.500.00.53.74.2005.77. Transferência das autorizações das usinas termoelétricas, UTE, S, Camaçaria e Murici 2 e P1002, atualmente detidas pelas empresas energéticas Camaçaria e Murici 2, CSA e PC Energia S.A. em favor da empresa CH4 Energia Limitada. Diretor, relator Efraim Pereira da Cruz. Informe que há pedido de sustentação oral. Ok, senhores diretores. Um segundinho. Um segundinho. Um segundinho. Um segundinho. Senhoras e senhores diretores Em 29 de junho de 2006, foi realizado o leilão número 2 de 2006, Anel A-3 de 2006, destinado à contratação de energia proveniente de novos empreendimentos de geração e de usinas enquadradas no artigo 17 da Lei 10.848. Neste certame, os consórcios BRMDC, composto por Perno Trabalho Distribuidora, Morro do Conselho de Participações e BRMDC Enatec, Enatec, composto por Petrobras Distribuidora, Morro do Conselho de Participações e Enatec Engenharia, responsável pelas usinas termoelétricas, Uteca, Maçari e Murici 2 e PCM 2, respectivamente, participaram amparadas por decisão judicial. Diretora Efraim, desculpa interromper, mas é porque o voto não está disponível aqui ainda para a gente, para acompanhar. Só um segundinho, doutora Camila, então a mesma dificuldade que eu tive aqui está aí, só um pouquinho. E aí E aí Obrigado. Está no grupo do WhatsApp dos diretores, tá? Enquanto a equipe resolve como é que está subindo isso por SICOR, tá ok? Tá certo. Em 20 de agosto de 2013, após sete anos de trâmite no Poder Judiciário referente ao mandato de segurança objeto do processo 2006-51-010-123-012435-4 na 20ª Vara Federal do Rio de Janeiro, a diretoria colegiada da ANEL homologou o resultado do ilhão número 2 de 2006 relativamente a dois empreendimentos em análise, adjudicando os respectivos consórcios o direito de suas explorações. Nesta mesma data, o colegiado da ANEL, por meio do despacho 2944, decidiu por sobrestar a deliberação sobre a definição dos prazos de implantação das referidas usinas e do período de suprimento do contrato de comercialização de energia no ambiente regulado, até a manifestação do Ministério de Minas e Energia e da empresa de pesquisa energética EPE a respeito da conversão do custo variável unitário das usinas para adequar-se às exposições da portaria MME nº 42, de 2007, e também do valor da garantia física desses empreendimentos de geração e do pleito formulado pelos agentes de geração de alterações de característica técnica. Somente em 6 e 8 de janeiro de 2014, respectivamente, por meio das portarias MME 7 e 9, é que as empresas PES 100 Energia e Energética Camaçari Murici 2 SA, Sociedades de Propósito Específico SPS, constituída pelos integrantes dos consórcios BR-MDC e BR-MDC Enatec, obtiveram outorga para implantar e explorar os empreendimentos PES 102 e Camaçari 2, sob o regime de produção independente de energia elétrica, ambas com 144 mil kW de potência instalado e localizadas no município de Dias d'Ávila, estado da Bahia. Em 25 de fevereiro de 2014, a SCG, por meio do ofício 486, encaminhou o processo referente às UTS ao MME para avaliação quanto à alteração das características técnicas solicitadas pelas empresas, assim como a nota técnica nº 63 de 2014, em que faz uma avaliação sobre a solicitação da empresa. Em 29 de agosto, a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético SPS encaminhou o ofício 369, autorizando a alteração da localização e dois sistemas de transmissão de interesse restrito da UTECA Máçari Murici 2 e PES 102, tendo sido concedido pela ANEL em 13 de outubro de 2014, por meio do despacho 4117, e não autorizando a redução da capacidade instalada das usinas devido à implantação de atendimento ao montante de energia contratado no EINAM. O processo foi mais uma vez para a discussão do Poder Judiciário, e em 16 de outubro de 2014, por decisão interlocutória do juiz da 20ª Vara Federal do Rio de Janeiro, manteve-se as características técnicas originárias dos projetos, tais como potência instalada, CVU declarado na fase de cadastro dos projetos CETAM, mantendo a inserção do reajuste do CVU pela portaria MME nº 42, de 2007. Apesar dos diversos recursos apresentados pelo consórcio para a reforma da decisão, em 29 de julho de 2015, o agravo de instrumento foi rejeitado pela 7ª Turma Especializada do TRF da 2ª Região. Em 7 de dezembro de 2016, a superintendência SRM emitiu nota técnica 266, o qual avaliou e indeferiu o pleito do aumento da receita fixa da UTECA Massari-Murici 2 e P102, bem como encaminhou a minuta do CETAM, ajustada considerando a decisão judicial da 7ª Turma Especializada do TRF da 2ª Região, para aprovação do colegiado da ANEL. Em 21 de dezembro de 2016, a SCG emitiu a nota técnica nº 940, definindo o cronograma de implantação das usinas. Em 14 de março de 2017, o colegiado da ANEL decidiu indeferir o pleito das empresas energéticas Massari-Murici 2 e P102, bem como aprovar a minuta do contrato de comercialização de energia elétrica no âmbito regulado CCAR, que atende a decisão da 7ª Turma Especializada no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos do processo nº 2006-51-01-012-435-4, bem como também aprovar o cronograma de implantação das usinas termoelétricas citadas, que define que a operação comercial das usinas e o início do suprimento de energia referente ao CER, a ela atrelados devem ocorrer no, citando aqui, 917 dias contados a partir da decisão. A decisão foi consubstanciada no despacho 683 de 2017. Na mesma data, foram emitidas resoluções autorizativas 6220 e 6221 de 2017, definindo o cronograma de implantação do Alteca Massari 2 e o TEP 102, respectivamente, com a entrada em operação comercial prevista para 17 de setembro de 2019. Em 3 de abril de 2018, por meio do despacho 729, o colegiado da ANEL aprovou a nova minuta do CER, bem como ajustou os cronogramas de implantação dos empreendimentos, considerando que o despacho 683 de 2017, que aprovou o cronograma da implantação das usinas, também definiu que a operação comercial e o início de suprimento de energia ao CER, a elas atrelado, ocorresse também no 917 dias da decisão, contado a partir daquela deliberação. Assim, como o objeto daquela deliberação foi alterado, entendeu-se como adequado ajustar o cronograma de implantação dos empreendimentos. Assim, os cronogramas vigentes da Camassari, Murici 2 e P1002, são aqueles expostos nas resoluções 6926 e 6927, de 3 de abril de 2018, com o início da operação comercial e início do suprimento de energia, previsto para 6 de outubro de 2020. Em 15 de março de 2021, a CH4 Energia, controlada pela New Fortress Energy, informou a ANEL acerca da aquisição das empresas energéticas Camassari e Murici 2 e P100 Energia SA. Em 7 de maio de 2021, a interessada solicitou alteração de característica técnica da UTE Camassari e Murici 2 e P1002, bem como agrupamento físico e contratual dos empreendimentos e adequação dos respectivos custos variáveis unitários de CVU. Em 14 de maio de 2021, considerando o disposto na resolução normativa nº 481, o pleito de alteração de característica técnica das usinas foi inserido no sistema EGE para análise conjunta da ANEL EPE e MME. Em 31 de maio de 2021, os titulares da Murici Camassari e Murici 2 e EPC Energética solicitaram a transferência da autorização das UTE Camassari e Murici 2 e UTE P1002 para a empresa CH4 Energia. Em 14 de junho, os controladores da UTE Camassari e Murici das requerentes protocolaram o requerimento de alteração dos combustíveis das usinas no Ministério de Minas e Energia, bem como solicitaram a unificação das usinas decorrente das alterações de característica técnica sob a nova denominação de UTE Ressurreição I. Em 17 de agosto de 2021, a SCG apresentou a nota técnica 527 que recomenda a transferência de titularidade. Em 24 de setembro de 2021, a EPE enviou à MME a análise sobre o pedido de alteração CVU da UTE Ressurreição I apresentado pelo grupo formado pelas interessadas atuais requerentes juntamente com a CH4 Energia. Em sua análise, a EPE, tendo como base as informações apresentadas pelas interessadas, informa não identificar óbvice a solicitação para alteração dos parâmetros de indexação do CVU da UTE Ressurreição I. Ato sequente, o MME, por meio da nota técnica 159 de 21, analisou o requerimento de alteração de combustível dos projetos das requerentes de óleo e diesel para gás natural associada à unificação dessas usinas para a formação da UTE Ressurreição I, nos termos do artigo 1º do Decreto 7523-D-2011 e Portaria 649, também de 2011. Em 19 de novembro de 2011, a EPE encaminhou o parecer ao Sistema de Acompanhamento de Empreendimentos AES, que consolida a análise de informações sobre alterações de característica técnica das usinas. Em 19 de novembro de 2021, a SCG apresentou a nota técnica 793, que recomenda pela aprovação do pedido de alteração de característica técnica na sua totalidade, indeferindo apenas o pedido acessório relativo à alteração do cronograma de implantação. Em 12 de janeiro de 2022, visando obter subsídios para melhor formular a minha decisão, solicitei à SCG manifestação complementar cerca dos seguintes pontos. Quanto à mudança de combustível das usinas termoelétricas, se foi observado o artigo 1º dos incisos 2 e 3 do Decreto 7523, de forma que sejam preservados os critérios objetivos da seleção dos vencedores. Quanto ao cumprimento das condições previstas no artigo 1º da Portaria 649, e quanto à comprovação de disponibilidade de combustível, se foi observado o que dispõe o artigo 2º, parágrafo 5º da mesma portaria. Em resposta, a SCG apresentou informações em que esclarece todos os questionamentos, alegando subentender que o cumprimento dos critérios dispostos no normativo do Decreto 7523, nos artigos 1º e 2º da Portaria 649, foram observadas na análise do MMR. Em 21 de janeiro, recepcionei informações da SFG sobre os processos punitivos referente ao atraso da implantação das usinas. A SFG informou que foram emitidos altos de infração AI-79 e 80, em que foram aplicadas multas nos valores de aproximadamente R$ 885 mil e R$ 874 mil, respectivamente referente aos atrasos de ambas as usinas. Ressaltou ainda a SFG que, embora atrasos fossem pontuados pela SCG, em sua nota técnica 793, na época de sua lavoração, os TNs que culminaram nos referidos AI ainda estavam em fase de instrução, ou seja, as análises e recomendações emanadas pela nota técnica 793 não consideraram as conclusões dos processos de fiscalização. Em 15 de fevereiro de 2022, o MMR, em resposta à manifestação apresentada pela empresa Compass, Gás e Energia, em que solicitem e referiu o pedido de alteração de combustível e de localidade das usinas, esclareceu que o requerimento apresentado pela New Fortress Eners atendeu os requisitos não ativos e que, por isso, não reconhece o pedido de indeferimento apresentado. Por fim, em 17 de maio de 2022, a diretoria colegiada da ANEL aprovou, mediante expedição de resoluções autorizativas 11.914 e 11.915, a transferência de titularidade das outorgas da CH4 para a CH4 Energia. E, senhores, de ontem para cá, recebemos aqui também, juntado ao processo, um pedido de desistência do pleito, o que, após análise e toda a movimentação pública nos processos, no decorrer dessa exaustiva, desse exaustivo leitura que nós tivemos aqui do relatório, resolvi manter o pleito para a decisão do colegiado. Senhores diretores, esse é o relatório. A sustentação oral será proferida pelo senhor Guilherme Pereira Bajos, representante da PCEM Energia S.A., informe que o senhor dispõe de até 10 minutos. Boa tarde. Obrigado, doutor Daniel. Boa tarde, doutora Camila. doutor, diretor, relator, diretor Efraim, doutor Giacomo, doutor Elvio, doutor Luiz Eduardo, e senhoras e senhores, só senhores. Eu não vou levar 10 minutos. Vou levar bem menos, imagino. Porque eu vou tratar só de dois temas que eu traria aqui a avaliação dos senhores. O primeiro tema diz respeito à inclusão desse processo em pauta. Quando saiu a pauta na quinta-feira, nós fomos analisar, como de praxe, todos os processos que foram incluídos em pauta. E este de item 10 nos chamou muito a atenção, porque o número dele e o assunto dele coincidem com o processo, exatamente esse último ali, e o ponto 28, que foi deliberado sobre a transferência da titularidade para a empresa CH4. Então, nós comunicamos na semana passada à assessoria do diretor, relator, de que o processo que está pautado para essa reunião já havia sido deliberado. ontem, nós tivemos uma reunião com o senhor Reinaldo, que nos informou que o processo, houve um erro na inscrição do processo, e que ele seria outro processo que seria trazido à pauta, e não aquele cujo assunto está no item 10 da nossa pauta de reunião-diretoria. nesse cenário, nós não imaginávamos que o processo fosse a julgamento, até porque tem um fato relevante, que é uma burocracia, mas eu não posso deixar de comunicar aos senhores, que o processo é todo restrito, inclusive a parte não consegue acesso a uma série de documentos que estão ali. isso causa para nós também mais insegurança a respeito do que eventualmente seria deliberado. Essa é a minha primeira observação, que é uma questão jurídica formal a respeito da necessidade de cumprimento da lei das agências reguladoras que estabelece um prazo mínimo para a deliberação. O segundo ponto que eu trago para os senhores é esse adendo que o diretor-relator fez agora a respeito do pedido de desistência. Porque ontem, quando nós ficamos sabendo que o processo que seria deliberado seria o da alteração de características técnicas, e diante de alguns eventos que aconteceram nesses últimos meses, nós tivemos, solicitamos, então, a desistência do pleito, a desistência desse pedido que ora está sendo submetido à avaliação dos senhores. Então, o que a gente pede é, claro, se vocês entenderem que há um vício formal e que não pode ser superado, que se delibere sobre a desistência quanto ao pedido. Se acharem que o vício não pode ser sanado, aí, obviamente, que se delibere na próxima oportunidade. Então, basicamente, era isso. Eu agradeço a atenção dos senhores. Senhores diretores, considerando que a senhora diretora-geral teve que se ausentar, eu vou tomar a liberdade, diretor Efraim, de fazer a manifestação aqui. A gente tem que se virar nos 30. Bem, agradeço ao Abajo, o grande advogado do setor aqui, pela sustentação oral. Doutor Efraim, eu tenho a felicidade de não apenas conhecer todos os procuradores-gerais que passaram pela ANEL como vários consultores jurídicos do MME, como foi o caso aqui do grande Bágio. Sobre esse processo, a procuradoria não emitiu parecer, e Bágio levanta aqui algumas questões que vão ser enfrentadas pelo relator, mas eu confesso que eu não consegui verificar, porque o processo, o doutor Efraim, eu acho que está restrito internamente, eu consigo acessar apenas os volumes 1 a 5. Então, por essa razão, eu não vou poder me manifestar sobre as considerações jurídicas que foram aqui trazidas. Ok, senhores diretores, agradeço ao nosso ilustre procurador, doutor Luiz Eduardo, e ao doutor Bajo, que fez a sustentação na aposta, mas primeiro com relação à formalidade da inscrição do processo. Não há que se alegar à inscrição do processo imaginando tratar-se de transferência por uma questão pura e simples. O processo de transferência já foi deliberado por esse colegiado e concedeu a transferência. O segundo pedido é justamente a questão das alterações de característica técnica. Então, o pedido de transferência já havia sido concedido pela ANEL, pelo colegiado da casa, em reuniões, eu acho que deve ter umas quatro, cinco reuniões passadas. O que nesse processo está fechado e que realmente ele estava em caráter restrito para o público externo, e a gente vai até dar uma olhada nessa questão, eram algumas perguntas de preparação para julgamento que nós fizemos alguns agentes setoriais, o que naturalmente foram respondidas de forma favorável e que, portanto, caminham no sentido de atender o pleito de deferimento do agente. tanto é verdade que peço à nossa Secretaria-Geral que vá diretamente ao dispositivo de voto. E, indo ao dispositivo de voto, eu não estarei aí presencialmente, mas a gente vai observar que o dispositivo de voto está no sentido de deferir o pedido de alterações de característica técnica e alteração de combustível das usinas Camassari-Murici-2 e P-102 nos seguintes termos. Assim, a gente está fazendo o acatamento dos pedidos. As perguntas que foram necessárias para serem feitas por este relator eram de cunho preparatório e decisório desse relator que, se, porventura, tivesse o condão de indeferir o pleito, elas, sim, seriam abertas para uma contra-argumentação por parte das partes. Então, não é o que se observa aqui. O que se observa aqui é justamente uma instrução da ANEL, um processo extremamente longo, extremamente judicializado inicialmente, com alterações de característica técnica, retirando usinas de um site localizado na Bahia, tirando para outro estado, com alterações de característica técnica, conforme se foi observado aqui no decorrer da leitura exaustiva do histórico deste processo. Com relação ao ponto de desistência, a colocação ontem na reunião, relatada pela assessoria, que o argumento trazido é no sentido de pedir desistência do pleito, porque se alega alguns pontos de dificuldade de eventos que foram lançados dentro do processo, no sentido que a assessoria reportou a dificuldade de se ter o porto naquela região. Elemento este que foi sopesado pelo Ministério de Minas e Energia em argumentações que nós fizemos para eles. Então, o que a gente está aqui sob um pedido de desistência formal, esse é um ponto que podemos até averiguar. Agora, a alegação de que há uma demora no processo, essa alegação não deve nem de longe persistir pelos simples fatos. Estamos cumprindo o rito administrativo e veja bem, nós estamos aqui por deliberar depois de toda a estrutura do Estado, toda a estrutura regulatória, toda a estrutura do planejador, operador nacional do sistema analisou questão de escoamento da região para onde esse sítio ia ser removido, para onde essa térmica ia ser removida. Após a análise do EPE, após a análise de todo mundo, a gente está pronto para deferir o pleito. Aí a gente de certa forma é surpreendido ontem com o pedido de desistência. Agora com o argumento de que eu me equivoquei e que o processo poderia ser sido outro, sendo que o outro processo já foi deliberado. Então, o que que eu coloco aqui de forma muito cabal, né, a minuta de dispositivo de voto que nós estávamos encaminhando na diretoria e que, de certa forma, com toda a postura técnica feita aqui dentro da casa era no sentido de deferir o pedido de alteração de característica técnica e alteração de combustível das usinas termoelétricas Camassari Murcia 2 e P102 nos seguintes termos. Que a alteração de característica técnica, alteração de combustível seja consubstanciada na outorga de autorização do UTP102, portaria MME nº 7, de 6 de janeiro de 2014, que a potência instalada de 144 mil seja ampliada para 2,89799 mil composta de uma unidade geradora de 289 mil aproximado e que seja alterado o sistema de transmissão de interesse restrito e o ponto de conexão da usina que passa a ser constituído de uma subestação elevadora junto à usina com um transformador de 20,500 KV 340 MVA e uma linha de transmissão de 500 KV em circuito simples de aproximadamente 3,4 km de extensão conectando-se a SESWAP2 sob responsabilidade da CHESF e ainda que seja alterado o combustível da usina para gás natural que seja alterada a localização da usina do município de Exavale no estado da Bahia para o município de Ipojuca no estado do Pernambuco e que seja alterada a denominação da UTP102 para a UTP ressurreição veja senhores que o regulador o MME e a EPE juntamente com o operador trabalharam e não foi pouco para construir uma solução que atende ao pedido do agente para nos 47 do segundo tempo o agente protocolar uma decisão dentro da casa dizendo que não quer mais o processo que não quer mais essas alterações ainda pouco nós tomamos uma decisão sobre eólicas e fotovoltaicas sobre essa questão relacionada a justamente questões relacionadas à margem de escoamento aqui a gente está simplesmente de uma outra forma também diante de uma mesma celeuma vou em em deferência ao a questão relacionada ao pedido de desistência feito pela requerente o que a meu ver é um total desrespeito tanto com o regulador quanto o MME quanto o EPE quanto a INES vou retirar o processo de pauta senhores diretores para análise para saber se o pedido de desistência ele se consubstancia do contrário o processo volta para a pauta na sequência da semana que vem para a gente julgar o pedido ora formulado pela pelas requerentes aqui no processo então senhor secretário geral peço que retire o processo de pauta que a gente volta com esse processo no na reunião pública posterior secretário geral por favor enuncie o próximo item para ser deliberado diretor Efraim eu pergunto se podemos então reiniciar o item 9 trata-se do processo d'âmbar podemos só consultando aqui a minha minha ilustre assessoria senhores diretores doutor dana esse é o último processo da pauta correto? não ainda temos mais um processo item 11 ele se trata da transferência dos ativos posso partir para o item 11 a gente ainda não tem fechamento ainda do item 9 perfeito diretor então chamo o item 11 processo 48500 3971 2021 30 transferência dos ativos que compõem a linha de transmissão Santa Cruz Brisa Mar C1 a linha de transmissão Adrianopolis CPRJ C1 e C2 a subestação São José a subestação Jacaré Jacaré Paguá e a subestação Zona Oeste classificados como demais instalações de transmissão DIT atualmente detidos por furnos centrais elétricas SA em favor da laje de serviços de eletricidade SA diretor-relator Efraim Pereira da Cruz só um minutinho senhores diretores senhores diretores todos estão enxergando o voto no SICOR estamos perfeito obrigado doutora Camila em 13 de fevereiro de 2017 foi publicada a resolução normativa 758 2017 que estabeleceu as condições gerais para incorporação das demais instalações de transmissão DIT no ato imobilizado das concessionárias de serviços por distribuição de energia elétrica com o processo de consolidação dos regulamentos da ANEL esse normativo foi substituído pela resolução 916 de 23 de fevereiro de 2021 sem alteração de mérito em 30 de junho de 2021 Furnas e Light encaminharam a ANEL uma carta conjunta solicitando autorização só um pouquinho senhoras diretores encaminharam a ANEL uma carta conjunta solicitando autorização para incorporação pela Light das demais instalações de transmissão DIT listadas no quadro 1 atualmente de propriedade de Furnas as interessadas manifestaram manifestaram interesse em negociar a transferência das instalações por meio de acordo entre as partes nos termos do parágrafo 2 do artigo 1 da 916 de 2021 conforme sinalizado por Light e Furnas na carta conjunta as subestações Adrianópolis e São José objeto do pedido de transferência original são compartilhadas e atendem simultaneamente tanto a ENEL Distribuição Rio ENEL Rio de Janeiro Ampla Energia SA quanto a Light por conta disso por meio do ofício 302 SRD ANEL a superintendência de regulação do serviço da distribuição SRD informou a ENEL Rio de Janeiro sobre o pedido apresentado por Light e Furnas e oportunizou que aquela distribuidora também se manifestasse no processo em resposta por meio da carta de 27 de setembro de 2021 119 a ENEL apresentou manifestação sobre o pedido de transferência de DIT em apreço posicionando-se contrariamente a transferência dos ativos de DIT de uso compartilhado após interações da SRD com as partes interessadas em 19 de novembro de 2021 por meio da carta E09 a Light solicitou que fosse desconsiderada para fins de anuência e transferência dos ativos da SE Adrianopolis contestada pela ENEL Rio de Janeiro Segundo a Light o pedido era fruto de um acordo com Furnas para simplificação e evolução dos processos de transferência de propriedade e operação dos ativos de transmissão na área de concessão da Light Com isso a Light apresentou uma lista retificada de ativos a serem considerados no pleito idêntica à apresentada no quadro 1 porém sem a SE Adrianopolis Na mesma correspondência a Light também apresentou considerações acerca dos argumentos apresentados pela ENEL O pedido da Light foi posteriormente convalidado por Furnas Estado a se manifestar em 7 de dezembro de 2021 por meio do memorando 383 a superintendência a SFF apresentou informações sobre o valor não amortizado das instalações e objetos do pedido de Furnas e da Light Em 4 de fevereiro de 2022 por meio do memorando 13 a superintendência de regulação dos serviços da transmissão SRT se manifestou sobre a possibilidade de realizar ajustes no MUST contratados pela ENEL e pela Light em caso de transferência da propriedade da SE São José para Light Em 15 de fevereiro de 2022 por meio do memorando 33 a SGT indicou os potenciais impactos sobre a ENEL e sobre a eventual possibilidade de compensação de eventuais efeitos financeiros decorrente da diferença de custos temporariamente não cobertos pela tarifa que ocorriam em caso de transferência da propriedade da SE São José em 16 de fevereiro de 2022 por meio da nota técnica 003 perdão porém busquei após São José porém busquei alternativas a fim de viabilizar a anuência da transferência da SE São José de maneira que os impactos apontados pela ENEL fossem mitigados tratava-se de transferência adicional das linhas de transmissão Imabiré-São José 138KV e linhas de transmissão São José Magé e linhas de transmissão que atendem a ENEL Rio de Janeiro e se conectam à subestação de São José considerando as tratativas em andamento entre as interessadas e meio-gabinete a SGT encaminhou em 3 de março de 2022 por meio do Memorando 46 apontamentos quanto às diferentes tarifas entre as distribuidoras a depender da forma de conexão assim a SGT alerta sobre os possíveis impactos tarifários a depender da solução regulatória e contratual relacionadas à transferência dos ativos da SE São José instava-se manifestar a ENEL em 15 de junho de 2002 destacou que não tem interesse na incorporação dos ativos de FURNA nesse momento e solicitou que qualquer arranjo aprovado pela diretoria da ANEL seja neutro para a distribuidora e seus consumidores é o relatório senhoras diretores procuradoria senhora diretora geral senhor diretor relator a procuradoria não se manifestou em relação a esse tema que me parece ter um viés extremamente técnico senhoras diretores tratas-se de pedido de anuência prévia para transferência de ativos classificados como demais instalações de transmissão DIT atualmente detido por FURNAS em favor da Light e do Serviço de Eletricidade O parágrafo 2º do artigo 1º da 919-916-2021 estabelece as DIT não listadas no anexo podem ser transferidas a qualquer tempo mediante acordo entre a transmissora proprietária da instalação e uma distribuidora conectada situação na qual a transferência deve ser submetida para a prévia anuência da ANEEL assim a transferência de DIT não listadas no anexo da 916 só poderá ser efetuada após a anuência da ANEEL portanto para atender a solicitação de FURNAS da Light é necessário avaliar se a transferência dos ativos deve ser anuída à luz da conveniência técnica e econômica considerando a retirada do pleito de transferência dos ativos da S.A. Adrianopos setor de 138 as instalações cuja transferência objeto do pleito de anuência são as seguintes a 138 KV de Santa Cruz Brismar C1 a 138 KV Adrianopos Cepel C1 e C2 São José setor de 138 Jacarepaguá setor de 138 e subestação Zona Oeste setor de 138 de acordo com a manifestação de FURNAS e Light na hipótese de anuência no caso das subestações após a transferência e até que sejam realizadas as obras necessárias para a segregação e individualizações do setor de 138 haverá celebração de um contrato específico para a operação e manutenção por FURNAS desses ativos assim será celebrado um contrato de compartilhamento de infraestrutura que regulará o compartilhamento entre as empresas nas referidas subestações as referidas obras para a segregação do setor de 138 suas subestações terão como premissa tornar independente todos os sistemas de supervisão controle proteção telecomunicações e serviços auxiliares segregar a área do pátio transferida com a atualização a utilização de cercas com acesso exclusivo para a distribuidora e segregar todos os serviços de limpeza conservação predial e industrial das subestações transferidas em sua análise a SRD explicou que por se tratar de uma transferência realizada mediante acordo entre a transmissora e a distribuidora conectada tema do parágrafo segundo do artigo primeiro da 916 não se vislumbra a aplicação das restrições previstas no parágrafo primeiro do referido artigo que norteiam a transferência das instalações apresentadas no anexo do regulamento acrescentou o SRD que de forma geral os ativos a serem transferidos estão localizados exclusivamente na área de concessão da Light e são de seu uso exclusivo de forma que não se verifica qualquer óbice a sua transferência a exceção contudo para o caso da São José que está na área de concessão da Light mas é compartilhada e atende simultaneamente o mercado da Enel quanto da Light nesse sentido consultada sobre o tema a Enel destacou que a transferência das instalações de FUNA para Light traria impactos contratuais e técnicos operacionais para a concessão como resultado a SRD concluiu que em pese não haver óbices técnicos e regulatórios sob o ponto de vista econômico e financeiro a transferência da referida subestação para Light é inoportuna no presente momento essencialmente em virtude do impacto tarifário causado sobre a área de concessão da Enel Rio da Enel Rio de Janeiro com o que concordam segundo o cálculo da CGT o impacto sobre as áreas de concessão gerado exclusivamente pelos ativos da São José para Light seria na ordem de 3,5% considerando as tarifas de 21 o que não seria razoável no momento de pressão tarifária além disso a CGT corroborou com a alegação da Enel que haveria repercussões financeiras negativas na Enel em caso de transferência devido a falta de mecanismo regulatório para compensação e alteração de custos referente a DIT entre os seguintes marcos temporais transferência do ativo processo tarifário transmissora processo tarifário da distribuidora tal impacto como fonte principal as diferenças entre as regras e custos de conexão entre os acessantes de DIT e do sistema de distribuição tema conhecido pela agência e com solução precisa ser endereçado pelas áreas técnicas da agência de forma a reduzir barreiras para a transferência de DIT uma vez que os benefícios operacionais e sobre a qualidade do serviço de transferência de instalações classificadas como DIT para as distribuidoras são amplamente reconhecidos quanto aos aspectos econômico e financeiro a CFF apontou por meio do memória 383 que segundo o relatório de avaliação providenciado por FUNA para fim de tarifados os ativos remanescentes no pedido de transferência em questão perfazem o valor em cerca de quase 70 milhões de reais conforme discriminados na tabela chegando a R$ 69,575 R$ 610,17 em face do exposto diante da existência de acordo entre as partes e considerando que não se identificam restrições de ordem técnica contratual e econômica financeira opino pela convergência com a SRD no sentido de anuir com transferências dos ativos considerando que a revisão da tarifária da light ocorreu em março de 22 e que não é possível retroagir a transferência dos ativos de forma que sejam considerados em sua base de remuneração aponto a possibilidade de adotar o mesmo tratamento proposto para a cobertura de custos de operação manutenção e remuneração de ativos transferidos entre a Eletro Sul e Celesc no âmbito do processo 48.500.452.2014-60 que incorpora ativos adicionais fora do processo de revisão na ocasião a diretoria colegiada da ANEL aprovou o tratamento excepcional para a incorporação dos ativos de modo a serem lançados como componente financeiro no processo tarifário da Celesc nos anos entre as revisões tarifárias a inclusão da cobertura cedeu sob forma de componente financeiro lançado em estoque em todo o reajuste atualizado de forma análoga à parcela B ou seja índice inflacionário descontado do fator X metodologia que surgiram para o processo em tela de maneira que os ativos aqui transferidos para a Light recebam o mesmo tratamento até o próximo processo de revisão momento em que serão incorporados a base de remuneração da empresa de maneira permanente também acato recomendação da SRD no sentido de que a condição da DIT de uso compartilhado atualmente presente na São José torne-se fator impeditivo para sua transferência em decorrência dos impactos tarifários e financeiros sobre a ANV em janeiro no presente momento e passo senhores diretores diretamente ao dispositivo de voto onde trago para o colegiado diante do exposto do que consta no processo 48.500 39.71 2021 traz 30 voto por anuir com a transferência dos ativos que compõem a linha de transmissão 138 KV Santa Cruz Brisma C1 a linha de transmissão 138 KV Adrianop Cepel Rio de Janeiro C1 e C2 a subestação Jacarepaguá setor de 138 KV e a subestação Zona Oeste setor de 138 KV entre Furnas Centrais Elétricas Furnas e Light Serviço de Eletricidade SA Light nos termos da resolução normativa 916 de 2021 e autorizar a SGT a incorporar os ativos transferidos nos reajustes anteriores à próxima revisão da LAT como componente financeiro de parcela B não anuir com a transferência dos ativos que compõem a SE São José setor de 138 que é o voto senhores diretores Em discussão Diretor Efraim só uma dúvida é é só sobre relacionado a transferência da subestação São José que ainda questionou que teria impacto tarifário para ela Sim Exatamente como a gente fez quando a gente estava fazendo a revisão da Light esse assunto veio em tela e o que que aconteceu a transferência da São José ela impacta o cálculo feito pela SGT estava dando próximo de 3,5% nos reajustes tarifários porque muda a tarifa que ela paga para a transmissora e que passaria a pagar para a Light há uma alteração tarifária que foi detectada pela SGT então a Enel nesse exato momento ela se manifestou contra a anuência dessa transferência justamente que pese a gente está falando de parcela B é de parcela A mas a gente estava no momento de pressão tarifária que não se tornava desejável essa transferência aí o acordo a gente conseguiu fazer reunião aí com Light com Enel com Furnas o que que nós chegamos à conclusão ok então a gente não transfere São José a gente deixa São José para um momento próximo e transfere os demais que passará apenas para Light e que naturalmente não vai impactar a Enel Rio de Janeiro consequentemente não impacta a tarifa da Enel Rio de Janeiro que esse ano a gente teve ali próximo de 17% e aí após utilização de um bom valor de PIS COFINS e isso ainda não foi possível trazer o patamar tarifário para uma casa de um dígito então ficou desejável que nesse momento a gente não anuísse com a São José esse foi o ponto trazido doutor não tá bom obrigado em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria por unanimidade decidiu anuir com a transferência dos ativos que compõem a linha de transmissão 138 KV Santa Cruz Brisamar C1 a linha de transmissão 138 KV Adrianópolis Cepel RJ C1 e C2 a subestação Jacarepaguá setor de 138 KV e a subestação Zona Oeste setor de 138 KV entre Furnas Centrais Elétricas SA e Light Serviços de Eletricidade SA nos termos da resolução normativa número 916 de 2021 autorizar a SGT a incorporar os ativos transferidos nos reajustes anteriores à próxima revisão da Light como componente financeiro de parcela B e não anuir com a transferência dos ativos que compõem a subestação São José setor de 138 KV próximo item Senhora Diretor antes mesmo de puxar o próximo item a gente está finalizando os cálculos pela CCE no processo da AMBA e os cálculos a gente não conseguiu finalizar os cálculos para eu fazer a conferência de tudo então eu vou sugerir a retirada de pauta do processo e a gente retorna na próxima pauta está certo diretor tem mais algum item este seria o último item da pauta então eu declaro encerrada a 23ª reunião público ordinária da diretoria desejo todos uma boa tarde até a próxima semana boa tchau